Que vai passar o final de semana treinando pra entrar em campo só na segunda-feira contra o Internacional lá em Itaquera. O repórter Alexandre Silvestre esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino no Timão. Olá, muito boa noite a todos. O Corinthians confirma mesmo o atraso dos salários de outubro em relação a alguns jogadores do elenco e funcionários do clube. A alegação é problema no fluxo de caixa. A diretoria promete quitar as pendências nos próximos dias. Dentro de campo, o técnico Oswaldo de Oliveira, que ainda não sabe se continuará no comando do time em 2017, tem como prioridade a classificação para o G6, para pré-libertadores do ano que vem. E muitas mudanças à vista no time se a gente comparar com a equipe que empatou em Florianópolis na última rodada. Por exemplo, estão voltando de suspensão os zagueiros Wilson e Balbuena. O Wendel, aparentemente recuperado de dores no tornozelo esquerdo, também fica à disposição. Fora de combate estão Rodriguinho, Giovanni Augusto e Luca, todos suspensos. Romero, voltando da seleção do Paraguai, também fica à disposição do Oswaldo. E Guilherme, com dores na coxa no departamento médico, segue como dúvida. A conta para o Corinthians garantir essa vaga na pré-libertadores é muito simples. Mesmo com esse mau resultado em Florianópolis, resta o timão vencer as três últimas partidas para não depender de ninguém. Pela ordem internacional, segunda-feira em Itaquera. Depois, a equipe do Atlético Paranaense confronta o direto com o furacão que é o sexto colocado, Corinthians o sétimo. O jogo também será na casa corintiana e, por fim, o Cruzeiro em BH.